Mega Drive, PC Engine, o passado é agora, bom galerinha, sejam todos bem-vindos a live on do O Colecionador, nossa primeira live de PC Engine, né? E o PC Engine que eu tô jogando é exatamente esse aqui debaixo da foto, ele tem entrada RF e eu fiz o mode, mano, meu primeiro mode, cara, eu fiz só pra gravar live e é bem simples, né, modificação, precisei sacrificar um controle de Mega Drive, que o fio foi cortado com sucesso aqui e tá aqui um controle aqui, né, mas controle a gente tem de monte, né, e o sacrifício foi aceito com sucesso E agora eu posso jogar tanto olhando pra televisão como olhando pro computador, gravando, transmitindo ao vivo e por que que eu venho trazer PC Engine, né? Tá aqui um console que, cara, expectativas, mano, foram lá em cima, me surpreendeu Primeiro que eu comprei esse videogame por causa do Bomberman 94, que é a mesma coisa do Bomberman do Mega Drive, porém o Bomberman do 64, perdão, o Bomberman 94, ele é simplesmente muito mais melhorado Muito vezes melhor que o Bomberman do Mega e é o mesmo Bomberman, a versão do Mega Drive é a versão capada, cara, e olha que tem pessoas que dizem que o Bomberman do Mega Drive é melhor que os do Super, cara, aí é louco mesmo, mano Mas, se vê o Bomberman 94, meu Deus do céu, meu coração, me consuma, vem comigo, Prost! Então sejam todos bem-vindos a essa capinha que eu acabei, acabei de fazer, não, eu fiz essa capinha pro meu Everdrive E detalhe, se você tem PC Engine e tem Everdrive, esse pack com tudo separadinho, olha que eu ainda tô desenvolvendo a separação Eu vou tá disponibilizando de graça pra galera, pra quem tem o Turbo, Everdrive, PC Engine, beleza? Que fique registrado aqui, o passado é agora! Bom, galerinha, começamos aqui o PC Engine, o que nós iremos encontrar aqui? Gêneros, homebrew, rons traduzidas, demos, rons de Nintendinho Pode rolar um Super Mario aí, ó, não sei, pode rolar um Super Mario já de Nintendinho logo de cara, não sei, né? Vocês querem amaldiçoar meu console? Vem comigo, Prost! Gafanhoto! Bom, eu acho que o primeiro jogo a ser jogado tem que ser Shinobi, cara, porque eu joguei o do Master, mano E outra, tem Super Volleyball, hein? Vocês viram que eu salvei o do Mega, mano, mas me consuma Eu vou jogar Shinobi do PC Engine, cara, vai ser fantástico! Não vou salvar, eu vou jogar e apresentar alguns jogos do console aí Um salve pro André Galvão aí, ó, o Ricardo aí, ó, o Alex que comentou do Sonic Kaiser aí, ó Sonic Kaiser foi pancadaria, não se preocupe que eu não vou destruir meu PC Engine Ô Silas! O Silas tá aí, acabou de entrar na live, ô Silas, caralho! Amanhã tem Bendel! Amanhã não, sábado! Vamos lá! Vamos começar aqui, lembrando que o controle do PC Engine, ele tem apenas dois botões, né? Então nos consuma Oi, detalhe, mano, eu coloquei um PC Engine escrito ali na tela, mano, eu tô manjando das edição, mano Me consuma, mano Dois botões E eu tô jogando com um controle NEC P1PD002, que é o segundo modelo Ó Uh! 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 Os caras tudo na moita ali, ó Ó Vem comigo pra este gafanhoto É o shinobi do PC Engine que é melhor que a versão do Master System Uh! Uh! Ó Mano, os gráficos é muito bonito do jogo, cara Ó o Carlos Henrique aí, acabou de dar um fala, vagabundo aí As pranchas não falam Ó, vale os três do PC Engine CD Muito melhor que o do Mega, isso, porque eu amo Ó, e eu morri, eu fui olhar pros caras ali, ô Oscar, caralhas Não dá pra ler comentário e falar com as vagabundas ao mesmo tempo Eu já perdi uma vida de graça, mano E essa vida vai fazer muita falta, mano Ô caralhas Uh! Ó Ó Olha, mano, o cara veio a milhão ali, véi Vem comigo, vamos de novo Ah, você não vai carregar em pé não, né Uh! Uh! Homem-aranha azul ali, mano Nem tem direitos a autorar isso aí, ó Ah, mano Duas vezes o cara me matou de novo, mano Não, vou resetar Vamos começar de novo Vamos começar de novo esses caralhas aí, mano Tá me deixando nervoso já Agora eu vou ler os comentários Manda um abraço pra galera aí do Pé Vermelho do Norte do Paraná Salve, Walter Todo mundo aí da galera Não poder ir, Diego Eu vou no evento no IMB Os geeks Mas é sábado agora, caralhas Ô Silas É sábado agora, mano O do IMB é semana que vem ainda, mano Uh! Ah, colecionador Por que você voltou? Porque o jogo é louco, cara Quando o jogo é louco Nós voltamos porque o bagulho é louco, mano Ó Ah, mano Onde o tiozinho me matou, mano? Vem comigo Presta, gafanhoto Vem comigo Ó Ó Ó Deixa o cara deitado lá quieto, né Ó, ó Uh! Mano, tá vendo? Passa a primeira tela É simplesinha, mano Muito fraco Um abraço Apertadinho Por trás da Proust aí, ó É nóis, Walter Me consuma, mano Vem comigo Proust de gafanhoto Homem-aranha Aqui tem um carinha Ó Ó Aqui vem um carinha correndo, né Ele vinha correndo Ô, viado Ô, viado Uh Mano, quem colocou o Homem-aranha ali em cima, mano? O mestre é Proust, fi O mestre tá correndo O mestre tá correndo Vem comigo Já dá seu caralhas no comentário aí, baixinho Dezesseis pessoas online aí Vem comigo Uh 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 Ah Que que aconteceu, mano? O bagulho resetou sozinho Me consuma Não tem problema Chegamos aí no primeiro mestre Vamos agora para o segundo jogo de PC Engine Vem comigo O que que nós iremos jogar agora, né Eu cheguei até a postar aqui Na nossa live aqui Né Que eu ia tá jogando alguns jogos, né Outro dele é o Spliter House Fórmula 1 Né Vamos jogar com o Fórmula 1 primeiro Por que o Fórmula 1 colecionador? Porque, cara A qualidade chega e impressiona, mano E é o Fórmula 1 É Caralhas Esqueci Pode ser esse? É Pode ser esse E se não for esse? Aí eu já não sei Né Então Vamos escolher esse aqui Espero que seja esse Eu acho que não é esse Que eu queria mostrar, não, hein Deixa eu ver Não, não é esse Que eu queria mostrar, não, hein Não é esse, não Calma aí Aguenta aí Agora eu acho que é o primeiro Dali de cima da lista O que que vocês acham? Acho que vocês não acham nada, né Será que é esse aqui? Fórmula 1 Ah, não É o Fórmula Lap Twin Esse aqui Esse aqui é de malandro, filho Esse Nos consumo De 87, cara Eu não era nem nascido Só pra vocês terem uma ideia Aqui Gp, teste Gp, Fórmula 1 Gp 300, né Dois players, né Tem também Essa opção Né Eu vou colocar aqui Diego Que fica eternizada aí Mais uma live Do colecionador aí Opa Volta Um espaço Opa Diego E aí um nest E agora um R E agora um R Me consuma, mano Vem comigo, mano Prost Gafanhoto Ó, todo mundo Chegou derrapando Aqui na humildade Vem comigo Prost Gafanhoto E eu vou escolher Esse carrinho Por que esse carrinho Cara Porque esse aqui É É a sabedoria, mano E o negócio Já Tem nem Ah, tem um start Sim Galerinha Pra você que tá Assistindo essa live Agora Se você For lá na Santa Efigênia Na loja Retro Gamers Do Anderson E você chegar nele E falar O passado É agora Você vai ganhar Um brinde Da loja Inteiramente grátis Sem você Comprar nada Os links Estão na descrição Então Solta lá O joguinho de corrida Com um gráfico Muito louco Pra PC Engine É O da hora Que pra você Acelerar Você tem que trocar De marcha Colocando pra baixo Por isso que eu vi Que o meu carrinho Nunca corria, mano Galera aí Que tá ajudando O canal Tá Tá conhecendo A loja Retro Gamers Do Anderson A loja Tá ajudando Bastante O colecionador Com vários itens Alguns achados Uma oportunidade Inesquecível E é isso, cara Um vai ajudando O outro E vem comigo Pra eu te pegar Foi outro Uou Ó 16 Já passei O carrinho vermelho O carrinho vermelho Me passou Tamo na contenção Colecionador Vamos no Fórmula 1 Fórmula 1 Mano Me consuma Isso, mano O cara que é fã De Fórmula 1 Hoje, mano O máximo que ele consegue Ter é um boné, mano Vem comigo Presta e gafanhoto O carrinho vermelho Tá na contenção Eu sou o carrinho de cima Eu sou o carrinho verde Ele tá em oitavo lugar Não sei em que posição Que eu tô Eu tô em décimo O colecionador Tá perdendo Vai pra cima Oita Sabugada, mano Mano Foi no outdoor O vermelho abriu Mano Ele abriu a liderança, mano Ele já tá na curva do S Lá em cima, mano Me consuma Tá em sexto lugar Eu vou correndo Atrás do prejuízo Eu tô na diferença É PC Engine É um console Que é melhor Que o Super Nintendo Que ninguém conhece Mano Me consuma Tá pensando o que? Mano Bati de novo Na curva, mano Vem comigo Ó Acelerou Mano Agora eu dou 200 Mano Isso, mano Ixi, mano Leonardo da Vinci Eu dou 200 Mano Vem comigo, mano Vem comigo Vem Isso, mano O cara já tá em segundo Mas eu vou pegar ele na reta, mano A 270 A 280 Fazendo a curva Isso Perdendo velocidade Gostoso Vai Agora com 100 Vixe, mano Me perdi, mano Me perdi na curva, mano Vai baixinho Vai baixinho Vai baixinho Corre Isso, mano Alavancou 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 Isso, mano Vem na reta Vem na reta gostoso Olhei no mapa Tô na reta Tô seguindo atrás dele Isso, mano Eita, sabugado Jogou pro canteiro Me explodiu de novo, mano Essa primeira aqui Não deu muito certo, não O cara chegou em primeira ali Tá, prega Sexto Quarto Caramba, os caras Vai, 150 200 Uh Falha O lap Perfeito Já deixa seu comentário Seu caralhas Quem tá assistindo Olha o Carlos Henrique Vai bater Bateu Bom, ainda fiquei em sexto Meu nome apareceu ali Vem comigo Vamos jogar mais um Nesse jogo Que é fantástico Eu peguei um Carrinho bonito Agora vou pegar um outro carro Ah, essa curva Essa pista aqui Tem menos curva, né Eu tenho que ganhar O objetivo é ganhar Do carrinho vermelho Olha lá O vermelho Ele sempre sai na frente, mano Ele tá em 24º Eu tô em que posição, então? Tô em Carapicuí, velho Vem comigo Ó Uh 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 Ó O vermelho tá com Mano, ele tá com Eu pro canteiro, velho Vem comigo Isso, mano Me consuma, mano Vai Uh Mano, mano Com a rodinha de lado, mano Isso, mano Vai Vai 200 agora Vai 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 Ah Isso Isso Joga ele, joga Joga ele Eu tô atrás Mano, tô atrás do vermelho, mano Vai, vai, vai Vai, vai Ah, mano Eu fui pro canteiro Eu vacilei Eu errei a marcha, mano Vai, mano Isso, mano Isso Pelo canto Ó Que viado, mano Jogou no canto Vocês viram? Olha Eu pensei que eu tinha passado ele O cara tá lá na minha frente Lá em oitavo Eu me desço pro primeiro Ai, que delícia Na curva, mano Isso, mano Eu adoro passar os carinha na curva, mano Ah, isso, mano Isso, isso A 268 por hora, mano Eita, sapeco Uh Passamos o vermelhinho Tamo na contenção Fui pro canteiro O vermelho bateu em mim de novo Tá sim Tá em que Mano Eu tô em quinto, mano Vem comigo Agora eu tô em quarto Eu tô atrás do vermelho Eu passei Ó, ó Tô lado a lado Pau a pau Igual briga de sapatão Vem comigo, Prost Vem comigo Vamo passar o vermelho Vamo passar o vermelho Uh Passamos o primeiro Mano Ó O bicho tá querendo Pau a pau aqui, fi Tá pau a pau aqui, mano Não deixa não, mano Eita Puxa, mano Que curva foi essa? Que tal um arraso? Me consuma O vermelho tá pau a pau Ali dentro Você tá com o colecionador Mano Isso, mano Vou jogar ele na curva Vou jogar ele na curva Ele me jogou na curva Passa o vermelho O vermelho passou O colecionador O vermelho tá na frente Nós dois estamos na curva Nós dois estamos na curva Eu vou passar ele Eu passei ele Bati em um Bati em dois Puta, mano Eu fui pra placa, velho Fui pra placa, velho Mano Que caralhas, mano Uh Ainda cheguei em segunda Ainda, mano Essa foi foda, mano Essa, mano Tá dentro de mim, cara Mano Me consuma, mano Cheguei em segunda De ladinho, cara Vem comigo Presta de gafanhoto Agora vamos jogar A terceira corrida E já vamos trocar de jogo Aí Porque PC Engine Tem muito mais, mano Nos consuma, mano Você é louco, velho Agora Não Vamos com o carrinho verde, mano Se desse pra trocar de carrinho Tivesse mais opções, né Você é louco, velho Vai Ah, não acredito Que eu saí na frente dele Vem comigo, ó Olha ele, ó Sabia que ele ia me passar Tá escrito isso, né Ó Troquei de marcha na curva Eita, porra Zigzag é esse louco aqui, mano Eita Vixe, mano Bati na primeira curva, mano Aí não dá, mano Aí não dá Eita, porra Agora vai Peguei uma reta, mano Vai 280 Vai Me consuma Isso, mano Isso Pega, vai e volta, mano Bate de ladinho, vai Isso Na cara dele, mano Não dá, mano Essa Eita, porra Isso aqui não é uma curva, não, mano Isso aqui é um tijolo, velho Olha Não dá pra sair daqui, não Mano, olha o S do Senna ali, mano Vixe, mano Esse S aqui é embaçado, hein Olha Não dá, não, mano Essa aqui, ó Segurando Primeira lá, mano Primeira lá Eu tô em décimo sexto É, o cara também não tá tão bem assim, né Ele tá em décimo nono, né Não, tá em nono, né Ah, mano Mas essa foi a primeira Mano Foi a mesma placa que me destruiu na primeira corrida, mano Agora vai Isso, mano Vem, vem comigo, vai Vai, isso Agora 280, vai 280 Na sua cara, vai Isso Agora vai Uuuu Eita, porra Na primeira curva eu vou morrer Ó Apertei o freio, usei malandragem Passei mais um carrinho Tô em décimo segundo Joguei na curva Joguei na curva Bati no carro Joguei de novo Fui na outra curva Faz o zigue-zague Diminuiu Acelerou Tá em décimo segundo A vagabunda tá em quinto Agora ela tá em quarto Agora ela tá em quarto Eu tô em décimo Mano, vem comigo Prost Vem comigo Vem comigo Vem comigo Isso, mano Mano O carrinho tá perdendo velocidade Sozinho, mano Ó Ó Vem comigo Não vai dar, mano Essa curva aqui é embaçada, mano Tô na reta, mano Na reta gostosa, mano Uuuu Puxa Hahahaha Mano, duas vezes na mesma placa, mano Quem que bate duas vezes, mano Mas nem o Rubinho bate duas vezes na mesma placa, velho Ele nos consuma, mano Vem comigo, mano Já tá acabando aqui A mais uma lap É um joguinho legal Um joguinho gostoso Os gráficos bonitos É... Musiquinha padrão Ó Subiu Uuuu Interessante aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem Uuuu Bom, galerinha Agora Iremos passar pra mais um jogo da live Aí, ó Atômicas da Segunda Guerra Mundial Aí sim, ó Dá um caralhas aí no comentário aí, mano O Anderson acabou de entrar aí, ó Tamo junto E esse vídeo tem como um oferecimento A lojinha retro gamer do Anderson Jogos, consoles e acessórios você encontra aqui E ainda digo mais, hein, galera Assistiu o vídeo do colecionador Chegou na loja do Anderson Falou O passado é agora Você ganha inteiramente de graça Grátis Sem comprar nada na loja Um brinde da loja do Anderson aí, mano Então Me consuma E compras Acima de 100 reais Tem um cupom Valendo sorteio Valendo videogame Sendo sorteado pela loja Retro Gamers Me consuma Agora vamos para o próximo jogo aqui E vem comigo Vamos lá É... Eu podia jogar um... Um joguinho de navinha Navinha, naveia Mas eu vou jogar aqui Spliter House, cara Porque tem que ser um jogo de macho, né E Spliter House combina comigo, mano Vem comigo, mano Pra este gafanhoto Cadê Spliter? E... Spl... Spl... Spliter House, mano Essa versão aqui, cara Ela me surpreende pelos gráficos Galera Compartilha aí Compartilha aí E... Vamos lá Ao vivo é assim mesmo Pessoal vê que eu estou online O pessoal manda oi pra mim Manda Ô colecionador Como é que tira dúvidas Não sei o que Não dá pra responder ao vivo, né, gente Então me consuma Bom, o que a gente já pode Logo de cara aqui Falar É... Do PC Engine A versão Spliter House, né O cenário piscando Chovendo É um detalhezinho bonito Né O raio lá atrás também Então São coisas assim Que são relevantes, né É... A apresentação do jogo Né Antes do... Do jogo em si começar, né O personagem pula Bate, né E é isso, né Ele tem cinco corações Né Que é a vida dele Então nos consuma, né Aí B não faz nada Aí Select Não faz nada Olha esse Start Mano Nos consuma, mano Agora bicho Bicho que anda Toma, mano É na parede, mano Olha que bagulho bonito, mano Os caras capricharam em detalhe Tanto o áudio Como os efeitos Os detalhes Os inimigos, né É... É... É muito legal, cara O cara vomita Aqui, ó Uh... 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 Na sua cara Isso Jogar jogo antigo, cara É... É... É aquele negócio Você começa a morrer demais Se você quiser fazer speed run No jogo E sair correndo igual um louco, mano Então não faça isso Porque... É... Jogo antigo Você tem que jogar na calma Jogar de boa Jogar sossegado Sem ninguém enchendo o saco Sem ninguém Sem responder ninguém No Facebook Enquanto o pessoal Tá falando aqui Deixa eu ver aí Calma aí, baixinho Nos consuma Isso Ô viado Ai, eu assisti na live O bichinho me atacando Vem comigo Ó, esse inimigo aqui é novo, hein Uou Vem Na sua cara Vem comigo Pra eu chegar Eu perdi um coração De vacilo, mano Essa sala aqui É foda, mano Eu não sei Qual que é o esqueminha Dessa sala Ah, mano Me consuma E ele vai lá Me consumir mesmo, fi Bicho é ruim, mano Vem comigo Pra esse gafanhoto Ah, aqui tem um esqueminha, né Ó Acabou Ô viado Tá aí que o detalhe Faz toda a diferença No jogo É O NES O PC Engine É melhor que Que um Master Não, com certeza O Carlos Henrique Olha a música Do bagulho Ó Aqui tá clichê Ô viado Vou brincar Sem pressa Perdemos um coração Aqui Mas Nos consuma Vem comigo E olha pra cima Ó Aqui pula Ô viado Olha a música Não, não Não Não, é da hora Essa pegada de esgoto, né Acho que Tem tudo a ver Né, mano Leonardo Silveira Acabou de entrar Na live Um do colecionador Mano Mano Eu odeio Isso aqui Mano Ô viado Aí apelação Demais, mano Aí não dá Pra consumir Não, mano Cê é louco Vem comigo Presta Gafanhoto O jogo Ele te coloca Num cenário Assustador É Em 8 bits Né Podemos Olha, viado Perdi um Ele te coloca Num cenário Ó, mano Olha Ah, não Mano Mano, é murro Em ponta de faca Cara Tá dentro de nós Né, cara Vem comigo Vem Ó Isso, mano Ó lá Ah, mano E eu vou saber Que o quadro Vai matar eu, é Se fosse no play Tinha um tutorialzinho Bom, galerinha Vamos agora Para o próximo jogo Aí E cada jogo Que eu tô mostrando Eu vou trazer uma live Mais completa Tal Né, mas é mais Hoje é só pra brincar Mesmo Né, PC Engine E Vamos lá Deixa eu ver Ah, esse jogo Aqui, mano Esse aqui É pancada Eu acredito Que muita gente Quer ver ele Pra saber Como que é Porém Existe Bug Nessa versão A ROM Tá bugado Eu ainda vou ter Que arranjar Uma outra ROM Bom, a galera Que tá assistindo O colecionador Se Chegar na lojinha Do Anderson Na Retro Gamers E falar O passado E agora Você ganha Inteiramente Grátis Um brinde Da loja Não precisa Comprar nada E compras Acima de 100 reais Tá valendo Um cupom Pra sorteio De um videogame Da loja Então Vem comigo Retro Gamers Os links Estão todos Na descrição Me consuma E agora Sem mais delongas Street Fighter 2 PC Engine E o que que muda Dessa versão Comparada Do Mega A gente já vê Aí A versão PC Engine NEC Licenciado A NEC Produtora Do PC Engine Lembrando Lembrando que é Street Fighter 2 Champ Editions Naquela Que é um pouco Que é tudo Limitado Se quer dizer Assim Então vamos lá Deixar no Waze É vamos Deixar no Waze Aqui Street É Street Né mano O negócio Só tem dois Botões Do controle Então não dá Pra fazer Milagre Bom O áudio É bem próximo Ao do Mega Que o do Mega É bem próximo Ao do Arcade Né E o do Super O áudio É tudo inventado Né Então Vale a pena Opa Ó Hadouken Ó Lembrando Que nessa Versão Uh Lembrando Que nessa Versão O Roll O Roll Esporte Não derruba Né Tipo Como só tem Dois Botões É limitado Né Esse jogo Joga Tai Tati Sujinha O Igor Recomendando Aí É Excelente Vamos jogar Assim Uou Mas é um Caralhas Aqui É porque Só tem Dois Botões E aí Você já Tá acostumado Com o bagulho Você tá Acostumado Com o Mega Aí o bagulho Fica difícil Vem comigo Presto Gafanhoto É Street Fighter 2 PC Engine Ah mano Pro lado errado Vamos lá Esqueminha Vai Isso Cai Isso De boca No bolão Ai que delícia Vem comigo Vai Vai Chun-Li De boca No bolão Ô caramba Vai ó Isso mano Carapicuíba Não bate Tonto Não quero Nem saber Fih Uuuu Mano Vem comigo Presto Gafanhoto O Igor Acabou de comentar NEC E Hudson Soft Por isso que saíram Versões Caprinchadas 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 De jogo de Bomberman Do PC Engine Com certeza Bomberman 94 É um dos melhores Jogos de PC Engine Bom Aí tá Tendo um bug Que eu citei pra vocês Em A ROM Da queda de gráficos Colecionador Eu acho que as cores São mais vivas Né E Carapicuíba Não bate tonto Né Então vem comigo Tá Porra mano Que raduque foi esse Ó Uuuu Bom Tá no modo Waze Né Mas só tem dois botões Né Então dá um desconto Aí que o controle Aqui Não ajuda muito Né Tatsujin Ou Truxton No ocidente É Igor Esse Tatsujin Aí É É um jogo Foda Né mano Tanto a versão Do Mega Como a do Arcade Já joguei as duas Eu não sou muito Fã de jogo De nave Não Mas é Mas pra quem Tá conhecendo PC Engine Ô caralhas PC Engine É o console Da Dos jogos De navinha Né Dos chutes Né Ô viado Vixi Ó Raduque 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 De novo Outro Raduque Ó Carapicuíba Não bate tonto Fih Eu ia fazer Eu ia fazer graça Ali Eu falei Melhor Não Deixa 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 De jeito Que tá Porque Tá um Caralhas Mesmo Né Então Bom Bom Galera que tá Entrando na live Agora Já deixa Aí O seu Caralhas Aí Mais um Anúncio Aí Né Só lembrando Galerinha Que 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 Quiser Conhecer A loja Do Anderson Os links Estão Na descrição Olha Como o cenário Tá muito Bonito Na versão Do PC Engine E agora O elefante Ele Faz Barulho De elefante Né O Dalsinha A pelão Ali Tá Acho que Tá perdendo Sangue Sozinho O Dalsinha Ali Olha Olha Quer ver Ele vai Cair Sozinho Olha Vai Cair Sozinho Agora Viu Caiu Sozinho Mano Cara Cuíba Não bate Tonto Mano Vem Comigo Ó Deu Jula Fire É Dá pra Mandar Um Bolão Fraco Né Mas Aí Não Sai Né Bolão Com as Duas Mãos Não Vai Isso Mano Bolão Com as Duas Mãos Isso Mano A bola Dele É Bola De Fogo Mano Não Nos Consuma Mano Ah Perfect Vem Comigo Presto Gafanhoto Chegou Na Falou O passado É Agora Você Vai Ganhar Inteiramente Grátis Um Brinde Da Loja Não Precisa Comprar Nada E Compras Acima De 100 Reais Tem Um Cupom Valendo Sorteio De Um Console Um Videogame Retro Ainda E Cara Nos Consuma Então Corre Lá Loja Retro Gamers A Página Da Loja Tá Na Descrição O Whatsapp Do Anderson Né O Anderson Não Tá Lá Pra Fazer Clientes Mas Sim Amigos Então Só Chegar Lá Trocar Ideia Não Precisa Comprar Nada Lá E É Isso Tamo Junto Eu Tô Achando Que Esse Elefante Verde É Eu Tô Achando Que Esse Elefante Verde Aí No Fundo Do Cenário Ele Tá Mais Bem Louco Né Que As Outras Versões Né Ah Mano Agora Vai Bolão Fraco Ah Não Saiu Rolles Mano Que O Rolles Dá Aquele Slowdown Igual No Super Sobe Devagar Assim Nos Consuma Vem Comigo Pra Este Gafanhoto É PC Engineering Mano Um Console Antes Do Mega Drive Que Fez Sucesso Lá No Japão E E Pouca Gente Conhece Ele Aqui Né Mano Bom Bom Agora Aqui Tem um Esqueminha Mano Na Versão Do PC Engineering Cara É Porque Talvez No Computador Não Fica Tão Legal Mas Na Televisão Aqui Mano Nossa Mano Nos Consuma Agora Vai Deu Deu Roll Só Para Parar Em Cima Do Carro Mano Vem Comigo Mano Me Consuma Mano Perfect K O gráfico É Muito Bonito É O Jogo É Muito Detalhado Melhor Que Aquela Versão Do Master System Alguém Já Jogou Street Fighter Do Master System Meu Deus Do Céu Apesar Que Assim Tectoy Fez Milagre Inclusive Até Aquele Sprite Do Ryu É Muito Bem Feito Super Street Fighter 2 Do Mega Convertido Para Master Ah Mano Eu ia Dar A mão Eu Não Vou Vocês Não Sabem Como É O Direcional Do PC Engineer Eu Não Vou Eu Não Vou Disputar Bolão Com Rio Uma Vamos Disputar Bolão Com Rio Vai Rio Já Errei Vai Errei De Novo Hadug Dele Saiu Mas Não Saiu O Caralho Caralho Oh Veado Eu Vou Ganhar Pelo Tempo Posso Segurar O Tempo Mas Eu Vou Dar Balão Agora O Rio Fica Desse Negócio Esqueminha Dá Da Hadug E Dá Pulinho Para Trás Dois Hadug Pula Para Trás Ai Que delícia Me Consuma Vem O Binho Silva E o Juvenal Araújo Acabaram de Entrar Na live Dois Hadug Uh 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 Ah Mano Que mentira Mano Uh Tá Pensando Que F Ai Não Morreu Não Ó Que Prost Uh Mano Rio É Zica Mesmo Mano Que Rio Que Foi Esse Que Tá Um Arraso Vem Comigo Prost Gafanhoto E Aí Diego Beleza Você Acha Melhor Street Fighter De 16 Bits É Cara É Assim Se Fosse A Super No PC Engine Com Certeza Acho Que Ser A Melhor Cara É Que A Champ Edit Ó Essa Tela Tá Com Bug Como Eu Falei No Começo Da Live Né Mas Isso É Problema Da ROM Tá Gente É A ROM Que Tá Bugada Eu Tô Utilizando Um Everdrive De PC Engine Que É O Turbo Everdrive Olha Mano Esse Negócio Arranca Mais Sangue Esse Negócio Arranca Mais Sangue Na Defesa Do Que Ô Viado Toma Olha O Negócio Arranca Mais Sangue Na Defesa Do Que Batendo Mano É O Ryu Tá Tomando A Porrada Em Uma Vagabunda O Nilson O Nilson Andrade Acabou De Entrar Na Live Mais Uma Prust Tem Alguém Que Joga De Ehonda Ehonda É Personagem Japonês Né Ele Do Japão Lá Junto Com Ryu Uh Esqueminha Uh Esqueminha O Foda É Na Versão Do PC Engine O Controle Só Tem Dois Botões Cara Então Ou É Pé Ou É Mão E Tem Que Apertar Start Para Isso Aí Virar Bad Dump Na ROM Eu Já Tinha Baixado E Testado No Emulador Magic Engine Excelente Cara Nunca Joguei Emulador De PC Engine É Eu Tenho Ele Não Sei Qual Versão Que É Nem Parei Eu Ainda Estou Separando As Rons Como Mostrei A tela Do Blanca Também Está Com Problema Eu Vou Trocar De Rom Depois Eu Vou Para O Caçar Baixar Outra Rom Para Ver Se O Problema Ainda Continua Mandar Um Abraço Lá Para O Velberan Primeira Que Só Tem Oito Boneco Lá Essa Aqui Já Tem Até Um Upgrade Deu Bolão De fogo Ali Foi Impressão Minha Deixa Ver Não Vai Não E Aí O Colecionador Verso Velberan Meu Irmão Velberan Ganhou A Primeira De Minha De Um Coro De Blanca Que Pau A Pau A Igual Briga De Sapatão Mano Quer Saber Quem Ganhou Mano Não Tem Vídeo Para Mostrar Não Mas Cara O Velberan Ganhou Mas Foi Isso Aqui Mano Nossa Foi Disputadíssimo E Detalhe Ele Deu Aquele Ataque Do Blanca Que Ele Vira Uma Bolinha E Vai Para Cima Tá Ligado E Aí Eu Peguei Dei O Role Forte Mano Só Que O Hollis Não Saiu Mano Ah Também Vai Aguentar Um Milhão De Radug E O Hollis Não Saiu Mano Ele Deu A Bolada De O Hollis Mano O Hollis Não Foi Mano Tomei Na Boca Tava Pau Pau Sanguinho Assim Mano Quase Que Eu Ganho Mas Valeu Um Abraço Para Velberan Nós Vamos Tirar Outra São Paulo E Tamo Junto Aí Cara A Tela Do Guiler Tem Uns Baguio Da Hora Mano Essa Tela Aqui Se Não Der Bugue Lembrando Que A Música Tá Perfeita E Olha O Cenário Não Tem Aquela Mina Com A Mão No Saco Os Caras Tesourou Isso Né Eu Acho Que Não Tinha Necessidade Podia Deixar O Cenário Bem Fiel A Cor Roxa É Na A Cor Roxa No Caralho Esse Ô Ô Pode Bater Tonto Não Caralho Não Bate Tonto Não Aí Você Fala O Choro É Livre Olha Como Que Eu dei Mão Forte Pra Caramba Dei Mão Forte Pra Baixo Só Tem Dois Sprites Um Impelto Embaixo É O Caralhas Aí Mano Agora Tá Meio Treta Pra Ganhar O Fidelis Acabou De Entrar Aí O Binho Já Chegou Dando Caralhas O Nilce Já Deu Passada É Agora Já Comenta Aí PC Engineer Passada É Agora Ó Caralhas Tonteou 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 Mano Eu tropecei Foi na caixa Não foi nem no bolão Dele Mano Ah Mano Ele tava em pé Mano Você é louco Mano Depois Eu vou jogar isso Aí pra ver Como que é Mano O bicho tava em pé Como que ele dá Aquele pente Ali Mano Ó Ó Mano Também Não Né Mano Peguei o Ken Por causa Que a roupa Dele Que é Vermelha Né Mano Vai Uh Na sua Cara Isso é Esqueminha Das Antiga Mano O Carlos Almeida Acabou De entrar Na live Aí Ó Mais uma Prunch Do novo Mundo Aí Ó Deu um Bug Aí Na cara Do Ken Né Isso É Problema Da Rom Quebrou Quebrou A caixa Olha Pegou Ainda Mano Tá Porra Vou desistir Não Fih Vou pra Cima Ó Você viu Esqueminha Ó Ó Você põe Segura pra frente Se ele pular Ó Não vai pular Não Vai bater Não Agora um forte Um Dois Um fraco Ele pulou Ó Ó O tempo Tá pra mim Mano O tempo Tá Ai Caralho O tempo Tá pra mim Uh Tá pensando O que Fih Aqui é Carapicuíba A mina Com a mão No saco Ali Não tem Nessa versão Ali Ó Nos Consuma Ali Mano Tá Só Os Vagabundos Do mesmo Das Prunch O Rodrigo V Rodrigues Acabou De entrar Na live On Do colecionador Agora Nós vamos Enfrentar Quem Estados Unidos Vixe Enfrentar Agora é bagaceira É Ken É Rollis É mão Eu tô com controle De dois botões O cara vai fazer Sequencinha Do Yuri Igual Igual The King A música Tá legal O cenário Tá muito Bem desenhado Ó Vem comigo Prost Gafanhoto Vem comigo Uh Na sua Na sua cara Tá pensando O que É impressão Minha Ou o controle É quase Um clone Do Famicom É quase Um Mano É um bagulho Original Cara Nos consuma Vem comigo Para este gafanhoto Ó Vai pular Não Aqui tá Aqui tá Tá manjado Eu joguei no Mega Uh Tá pensando O que Fih Ó Eu joguei no Mega Cara Isso Mano Ai Vai subir No Rollis Uh Tá pensando O que Fih Tá Tá pensando O que Me consuma Fih Galerinha Passou na loja Retro Gamers Falou Passado É agora Você ganha Inteiramente Grátis Um brinde Da lojinha Do Anderson Né E compras Acima de 100 reais Você já ganha Um cupom Para estar participando Do sorteio De um videogame Retro Lá na loja Então corre lá A página O link Tá tudo na descrição Balrog Que tá com o nome Mr. Bison Né Ó Mano Ele pulou Mão forte Para baixo Tá pensando O que Fih Aqui ó O Josinaldo E o Lissin Acabaram De entrar Na live Mais umas Prush Feliz Vem comigo Já comenta Dá seu caralhas No comentário Acabou de fazer Um barulho Estranho Aqui Ah Mas tá online Ó Caiu Não Da hora Que nessa versão Tá Mr. Bison Né E o O nome Correto Seria Balrog Né Então tem Aquele negócio Ainda De direitos Autorais Da época E tudo mais Né E É O Warp Zone Vai lançar O The King of Fighters Essencial Né Capcom Definitivo Aí Podemos dizer Aí Ixi Mano Esse bônus Aqui Eu sou zoado Com controle De dois botões Olha lá Mas é o caralho Enquanto ele tem Dois botões Aí morreu Ó Foi 14 Né Dá um desconto Que o controle Tem dois botões Mano Me consuma Presta De gafanhoto Vamos enfrentar O quem Enfrentar Quem 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 Foi Quem Mesmo Quem Vai Se Bicão Enchendo Saco Quem Jogando Street Fighter De rodoviária Aí sim Ave Maria Um Hadouk E uma mão fraca Dele Foi o mesmo Tanto Ó Isso aqui é pior Que a Chun-Li Rapaz Aqui a estratégia Muda Aqui Que bolão Não vai Isso Mano Caiu Ai Que delícia Vai pro outro lado Olha Eu tô esperando ele atacar Por cima Ele ataca No rodo Olha Por que que não morreu Mano Tem até um Flame Beat Perfeito O Josué Acabou de entrar Na live Aí ó O Licinha Aí Tá Mano É lindo Isso Mano É só Você querer Que você consegue Comprar esse console Tá caro Por enquanto Mas As oportunidades Aparecem E nem só De Mega Vive o Homem Ô Veado Igual a Prunch Bom O Vega Foi facinho Eu quero ver Se a gente vai salvar Né Street Fighter Não sei Tamo aí Né Só tem dois botões Tá no level fácil Né Eu ia colocar no difícil Mas eu lembrei Que só tem dois botões Ó A imagem Do Vega Derrotado É diferente Das outras versões Agora é Tailândia Tailândia Vixi Mano Sagat é correria Fih Sagat é bicho louco Mano Agora é só Sai There Sai There Coloca aí Sagat é correria Põe no comentário Ó Ó Até você Tirar esse Radug do bolso Aí Agora pronto Tomou Não 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 É assim Caralho Na sua cara Mano Boi a chaco Ó Me consuma Fih Tá pensando o que Fih A Joyce Acabou de entrar Na live Aí ó O Igor Acabou de falar Sagat é correria É bruxão mesmo Põe no comentário Mano Ixi Tomei um Scyther Ramba Cap Sagat é correria Memo Isso Mano Ah Eu adoro Uh Essa foi pra você Igor Esse Rollis Aí mano Olha mano Eu não vou tirar Eu não vou tirar Scyther com ele Que eu vou perder Na versão do Mega Eu não ganho Eu vou ganhar Nessa controle zoado Uh Ai 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 Uh Deu doblo KO mano Deu doblo KO Tá Pô Quem ganhou Eu ganhei Será Doblo KO Ninguém ganhou Foi justo Né Não é porque eu ganhei A primeira Que quer dizer Que doblo KO Doblo KO Me consuma Uh Uh Ó Uh Na sua cara Na sua cara Tá pensando o que Oxe Carapicuíba Bate tonto Hoje é quinta-feira Tá pensando o que Dia de quinta Pode Vem comigo Pra esse gafanhoto Galerinha que tá Acompanhando aí Chegou na lojinha Retro Gamer Falou o passado E agora Ganha inteiramente Grátis Um brinde da loja E compras Acima de cem reais Você ganha um cupom Pra concorrer A um console Retro E agora Vamos lá salvar Street Fighter O Bison já tá Igual a vagabunda Ó mano É o controle de dois botões Mano Quebrou sozinho A estátua ali Mano Ixi mano Esse Bison aqui É correria Mano Olha como que Essa perdi Perdi não Só não caí ainda Ó Olha mano Do céu Vem comigo Pra esse gafanhoto É Street Fighter De PC Engine É a versão que é melhor Não, não sei se é melhor Que a do Mega né Porque Controle aqui Pelo amor de Deus Mano Ó Deixou tonto Bateu na covardia Hoje é quinta-feira Eu falei que podia Bater tonto Então Eita Essa bugada Mano Você é louco Cara Vem comigo Pra esse gafanhoto Vamos tirar uma Contra o Bison Mano É quem versus Bison É caralhas Versus caralhas Vem comigo Quem tá acompanhando Já dá um caralhas Aí ó Vamos de quem Quem da roupa azul Mano Por que mano Ó Roupa azul Cara Me consuma Mano Vem comigo Cenário azul Isso Agarrou Deixa não Ó Deixa não Deixa não Ah Ele tava mó longe Mano Olha Tem um esqueminha Vocês sabem Né Carro Como o cara virou Mano Ele tá Mano Você é louco Vem mano Mano Você é louco Mano João Um abraço Aí Quer dizer Licinha Um abraço Pro João Aí ó Um abraço Pro João Amigo do Licinha Aí ó Ah mano Como pode fazer isso Mano Ele agarrou Do nada Aqui ó Ó Ah mano Vamos de novo Prust Vamos de novo Vamos tentar salvar Isso aí mano Caralho As magnetísticas Elétricas Agora é quem Mano Quem da Chadalu Mano Nos consuma Mano Agora o quem Da roupa vermelha Mano Que é o botão Número 1 Mano Ah Como que ele agarrou Eu de mão Mano Ah Errei Eu tô na vantagem Eu tô na vantagem Eu tô na vantagem Ai caralho Uh Tá pensando o que Mano É o colecionador A um passo Pra salvar Street Fighter 2 Champion Editions Do PC Engine Que é melhor Que a versão Do Super Nintendo Pronto Falei mesmo Vem comigo Pra esse gafanhoto O Bizon Passa pro ataque Toma Rolls na boca O Rolls passa batido Quem tá no chão Tá nos consuma O Bizon Tirou o ataque aéreo Tomou na boca Agora toma agarrão Tomei o agarrão mano Como Toma Rolls Vai pra cima dele Mano Ele deu um agarrão De distância Cara Nos consuma Tá pensando o que Tá pensando o que Me consuma Agora vai em final Batalha 14 Round 3 É quem versus Bizon É quem versus Bizon O Bizon tomou Agora vai tomar Toma agarrão O quem tá no perfect 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 O quem tá no perfect Caralho Tá pensando o que 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 Malu Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cara, mano Aqui, cara Tá dentro de mim, cara Eu posso sentir isso, velho Mano, pera aí Tá pensando em o que? Mano Mano Primeira vez que eu salvo aí, ó Me consuma Street Fighter 2 Champion Edition Os PC Engine, mano Mano, você é louco, cara Que visão que foi esse? Que dá um arraso É perfeito! Galerinha Foi lindo isso Bom, galerinha Ficamos aqui Com essa live aí De PC Engine Hoje eu mostrei alguns jogos As próximas lives serão no meu canal O colecionador E eu vou trazer outros jogos de PC Engine Que são fodas, né? Temos aí Altered Bees Aron Blast Truxtor Tatsujin, né? Super Volleyball Vamos fazer algumas comparações aí Com jogos de Mega Enfim Mano, foi louco, mano Eu posso sentir isso, cara E olha que nem esqueci até de tirar a calça, mano Musca o Zuma! Tá pensando o que, mano? E é isso, galerinha Recadinho Passou na loja Retro Gamers Falou o passado e agora Ganhou um brinde inteiramente grátis Compras acima de 100 reais Valendo cupom Pra sorteio de console retro E os links estão todos na descrição E é isso Beleza, galerinha? Ficamos aqui por hoje Eu, o colecionador Joguei aí alguns jogos hoje E salvei Street Fighter Beleza? E voltando aqui Mega Drive! Beleza PC Engine! O passado é agora! Vem comigo! Presta em Cafanhoto! Vem comigo! E na próxima live do colecionador Super Mario Bros No PC Engine, mano Nos consuma! Perfeito!